A senhora vai fazer alguma coisa aqui no shopping, vai comprar, vai fazer alguma coisa ou não? Não, quero não. Porque não pode ficar assim não, de onde a senhora tá ali. Só sentado, usando a rodacenada, usando Wi-Fi. A senhora vai usar a máquina? Não, quer usar? Não, quero não. É só pra fiscalizamento. A senhora não quer pagar e fica aí deitada como se estivesse em casa, entendeu? Isso é coisa de vigarista, né? O caba chega, aí senta na mesa, não pede nada e se aproveita do jogo que tá passando ali. Qual é a sua loja da cidade? Não, não tem loja não. Você não trabalha com a maneira? Não, trabalho não. Porque eu perdi ali minha carteira, sabe? Eu tô precisando de 20 reais, a senhora podia me prestar? A senhora não sacou aí agora 50 reais. É mais esse daqui, não é meu não. Eu tô saindo pra pagar ali a loja. Depois eu vou com a senhora lá pra senhora pagar. Bora? Vou lhe pagar, eu lhe pago com juros, bota os juros, bota os juros. Não pode ligar com a esposa agora. Não, pode ligar, é bom que vai os dois preso. Prometo que não vai fazer mais isso? Você segura esse daqui, é? Sou não. Não, eu não sou um cliente normal igual a senhora. Os ensinamentos da vida me ensinaram assim a não deixar a pessoa assim, folgada como a senhora, entendeu? Ah, folgado. Não, postura de vigarista aqui na senhora. Se você se imagina, é que eu faço a senhora.